Então você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Eu gosto do jeito que me judia Tão louca e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem ânsia Depois joga um bode de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasa Cê ganha o quê com isso? Joga por isso tudo de amor É um desperdiço É falta de educação Com meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo assim Mas vai doer demais se eu te falo a mão